Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Dê uma olhadinha na playlist garrafa térmica e cafeteira elétrica. Gente, o tempo está passando. O tempo está passando. Está difícil de enxergar. Os segundinhos dê, está passando. Então, daqui a pouco, em 12 horas, a gente vai medir a temperatura. Tem muitas pessoas que falam que ela é mil vezes melhor, que é invicta e tal. Olha, eu não vi isso. Já fiz outros testes, até agora está dando tudo igual. Está dando igualzinho a invicta, gente. A pessoa fala que a invicta não funciona, provavelmente está com a ampula quebrada ou precisa dar uma apertada aqui embaixo que está entrando ar gelado. É muito boa, é muito boa. Mas não chegou nem perto da termolar e da amor. Tudo bem que tem vários tipos de garrafa aí, que eu não pude testar. Mas olha, aqui a gente, olha os primeiros testes, 68 graus, termolar 58 a 8 horas, 62, quer dizer, 11 graus a mais depois de 8 horas, 51 graus. Mas o fabricante promete 6 horas, e em 6 horas ficou 51 graus, bem quentinho, tá? 57, 58 graus. 58 graus é a temperatura ideal para tomar café, segundo alguns especialistas. 58 graus, mas acima de 40 graus já fica legal, já fica morninho. 44 graus, 45 graus já é morninho para quente, tá? Olha, foi muito parecido com os da invicta, olha. Foi muito similar, tá? Só que o da invicta tem menos ml, né? Mas foi um pouquinho melhor, aí um grau acima. Depois de 6 horas, 55, da invicta 52. Depois de 8 horas, ficou um grauzinho acima. Agora vamos ver, o da invicta deu 44. Vai completar 12 horas. É, agora vamos medir. Vamos ver o quanto que vai dar. Tem que dar umas 44. Aí, gente, sem muito milagre, 45.8. Agora que abriu, ele acaba esfriando um pouquinho. É, 45. É que abriu, né? Vai esfriando. Mas eu vou falar, poxa, mas é muito... Não tá quente. Tá quentinho sim, viu, gente? Não parece, mas é quentinho. Mas, novamente, foram resultados muito próximos à invicta, né? Então, os melhores resultados que eu tô tendo até agora são da marca Termolar e da marca More. Que eu nem sabia que fabricava garrafa térmica, tá? Mas 44 é legal. E, é importante dizer, as 6 horas que o fabricante prometeu que ia ficar quentinho, fica quentinho sim, tá? Depois de 6 horas, ele ainda tá a 55 graus. Não é 51, não. A 55 graus, ó. Depois de 6 horas, aladinho, 400 ml, ó. Depois de 6 horas, tá a 55 graus. Muito próximo do... Do ideal pra tomar café. Quem não chegou tão próximo sim foi a Invicta. Mas, ainda assim, ficou bom. 52. E a Termolar, depois de 6 horas, 64 graus. Quer dizer, ficou bem acima, né? Aí. Depois de 12 horas, ainda tava na temperatura ideal. Termolar de 500 ml. Bom, é uma boa garrafa térmica, bule térmico, né? Gostei bastante. Mas, não se engane, vaza também. Se você deitar, vaza. O fabricante diz. Muitos fabricantes falam. Ah, não. É só pra não deitar aquela que tem um botãozinho. Outros falam que não é pra deitar nenhuma. É uma confusão. Mas, o fato é que, se você deitar, ela começa a pingar devagarzinho, devagarzinho. Mas, vai pingando. Mas, todos acontecem isso. Uma ou outra não acontece. Uma da Invicta, não aconteceu. Acho que é da Mort também, não. Mas, não pode ficar deitando, tá, gente? Mas, é muito boa. Eu não gostei de alguns... Olha. Alguns riscos aí, né? Que aconteceram. Isso daí não foi legal. Que aconteceram, não, né? Que já estavam assim. Então, ó. Mas, né? Isso é chato. Esses riscos são bem chatos. Só tinha duas. A outra tava mais... Acho que tava mais riscada ainda. É uma complicação. Vamos dar uma olhadinha no... Na fumacinha. 44 graus. O café ainda sai fumaça, gente. Por incrível que pareça, tá? Eu não sei se vai dar pra gente ver. Eu não sei se vai dar pra gente ver. Mas, vamos tentar. Eu tô sem ângulo aqui, né? Deixa eu ver como é que eu vou... Será que vai dar pra vocês verem assim? Vamos ver. Olha, gente. Eu não sei se deu pra ver. Mas, eu consegui ver. Como eu fiquei olhando pra cá pra não derrubar toda a água. Ela não tá tão quente que deu um choque térmico, tá vendo? Mas, tá quentinha. Olha, tá bem quentinha, gente. Você pega o copo... Tá bem quentinho. Olha até o... Olha o suorzinho. A evaporação do copo, ó. Tá vendo? Aqui. Evaporação. Mas, é isso, amigos. Vale a pena? É boa? Sim, é boa. É muito boa, sim. Eu não gostei dos risquinhos. Mas, de longe, assim, os risquinhos não aparecem. Você tem que olhar muito de perto, né? Se ela estiver na sua mesa, assim, você não vai ver os risquinhos. Você tem que chegar bem perto pra olhar. Não é assim, também. É tão terrível, né? E ela funciona muito bem. Mas, não fez o que me falaram. Porque o que me falaram é que ficava o dobro de tempo do que a invicta. Que era mais do que o dobro. Era isso, isso, aquilo outro, aquilo outro. E não foi o que aconteceu. Mas, foi muito boa. Cumpriu a sua... A função que é... Eu vou até marcar. Eu vou marcar 45 graus aqui, ó. Cumpriu a sua função. Que é... Manter o café quente. Então, ela está de parabéns. Cumpriu a função direitinho. Tá? Mas, não foi o que eu esperava. Eu esperava que 57 graus, que foi o que aconteceu com a termolar. Isso não aconteceu. Então, ela ficou muito próxima da invicta. Agora, depois de 6 horas, realmente, a invicta ficou 52 graus e ela ficou 55. Mas, talvez, porque tem um pouquinho mais de ML. Nos sites aí da... Inclusive, da invicta. Acho que é da invicta. Então, se vocês olharem, eles prometem 4 horas só. Nessa daqui. Nessa pequenininha de 320 ml. Promete 4 horas só. Aí, está cumprindo. 57 graus. Tá bom, né? Então, talvez a Aladdin prometa também 4 horas. É que eu não achei esse modelo. Eu achei outros que prometem 6 horas. Mas, 55 graus é bastante. Realmente, é bastante. Tá, gente? Então, o que está realmente distoando... Disso tudo aí é a termolar, que é de inox, né? Então, é mais cara, né? Tem isso daí também. Agora, a Amor é mais barata. É metade do preço dessa daqui. E se saiu muito bem. Eu ainda estou fazendo testes, né? Preciso confirmar os testes, mas está realmente impressionante. Mas, sempre tem o mais. A Amor é de 1 litro. E quanto mais líquido, mais demora para ele se esfriar. E, então, tem esses fatores aí, né? Olha. Aqui a tampinha dela. Fecha direitinho. Muito boa. Aqui, olha. Eu não vou poder virar. Como vocês sabem, acaba vazando. Se eu virar, olha. 400ml, está vendo? Cadê? Aladinho. Então, está dando para ver. É muito risco, né, gente? Muito, muito risco mesmo. Mas é aquilo. De longe, você não percebe. Você tem que chegar muito pertinho, mas está muito ruim. Esses riscos, me parece que foram acontecendo aí, talvez, pelo transporte. De armazenamento. Agora, o fato é que eu não achei esses riscos na Invicta, na Termolar, na Amor, né? Em outras marcas. Então, eu acho que precisa dar uma verificada aí. Eu nem sei se essa, talvez essa cafeteira é bom, não. Essa garrafa térmica nem esteja mais em linha. E as novas já estejam melhores. Então, é isso. Mas está funcionando muito bem, gente, tá? Quando você for comprar, você pegar na prateleira, você só pega, às vezes, já faz um barulhinho. Tic, 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 tic. É o... Às vezes é vidrinho que quebrou lá no transporte e daí não funciona. Aí não funciona mesmo, tá? E às vezes essa parte de baixo aqui, ó, está solta. Aí tem que dar uma apertadinha. Porque senão fica entrando ar e aí não funciona também. Mas então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Gostei bastante. Gostei muito, sim. Gostaria que não tivesse esses skins. Gostaria que durasse como a Thermolar dura. Mas a Thermolar é muito cara. Então tem esse diferencial aí. Mas ela cumpriu, sim, o que o fabricante promete. De outras, porque eu não achei dela, mas de outras ele promete seis horas. Então eu não tinha pensado nisso. Como ela tem menos ml, provavelmente ele prometa quatro horas. Mas ainda assim foi muito bom. 58 graus em quatro horas e 55 graus depois de seis horas. Oito horas, 51 graus e 45 graus depois de 12 horas. 45 graus é um morninho para quente, tá, gente? Então é legal. Dá para você tomar assim depois de 12 horas. O café você tem que colocar direto aqui. Até filtrar direto aqui já também. Não pode ficar enrolando, porque senão ele fica frio. Aí você vai tomar o café frio também, né? Tem que estar quentinho. Geralmente sai uns 70 graus aí do filtro. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Dê uma olhadinha na playlist Cafeteira Elétrica. E na playlist Garrafa Térmica. E algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.